E aí Aí pode ir quando tu quiser 1, 2, 3 e foi Fala Lorenzo e essa carga aí ó amigo? Pois é amigo, agora eu deixei do jeito, quero ver se vai empinar essa monstra aí Rapaz, essa vez colocou até em cima da gabina Não botei nenhum palete aqui atrás, botei de um outro jeito Agora que eu descobri que dá pra abrir as tampas Agora ficou do tipo a carguinha, rapaz do céu É verdade Poxa, mas bora lá, que hoje nós temos bastante serviço aí Porque temos o devorte pra mais um episódio da nossa série Os gorê da mata, hein, cê tá doido amigo? Já, vamos começar os serviços né Vamos, vamos Vai com esse trator aí Vamos, já, vou desengatar esse carretão aqui ó Hoje vamos Começar a trabalhar com a fábrica de lenha né amigo? Os homens vieram e instalaram Instalaram aí a nossa nova fábrica de lenha A gente ia comentar nos últimos vídeos aí Que a gente ia colocar a fábrica Daí a gente comprou ali A gente pagou, foi 40 mil ali Pra colocar a fábrica, mais instalação ali Nossa senhora Deu uns pilo aí E eu também comprei um apetrecho lá Que tá indo lá buscar né Pra gente, pra facilitar a inalida da lenha Ah, agora vai facilitar muito aquele implemento lá Pô, mas Os caras vieram ali né Instalaram a máquina ali Bem ligeirão agora Só nós Pois é Trabalhado e buenando lá Só tem um problema A gente vai ter que abrir um caminho lá Que eu não sei como é que os caras entraram lá Só largaram a máquina lá dentro Bom, tem que Até tirar umas árvores Quem sabe ali No meio do caminho Pois é Não, não Depois nós Pegamos uma arada ali Fizemos uma estradinha ali Já fica do jeito já Sim É, daí a gente já vai Já aproveita Se precisar corta umas árvores Já coloca ali na fábrica Pra gente testar né Tomara que dê um lucro urbano também Tomara mesmo Porque o investimento foi caro hein Rapaz Céu Ó, acho que agora Deu bom hein O jeito que eu carreguei aqui Tá pendendo um pouco Aqui pra esquerda Que eu carreguei mais pra lado Aqui pra cá Rapaz do céu Ainda bem que Não é pra direita né Olha o que tem do lado Aqui da direita hein Olha só Tá, olha lá asqueira Mas não sei o que é pior Cair pra esquerda No barranco ali Ou ir pra dentro do lago Eu acho que é melhor Ir tomar um banho Mais cedo hoje né Eu acho que dos dois jeitos É pachom É, pior do que a verdade Rapaz do céu Tá deuda Ó, mas pelo menos Hoje foi mais de boa né Não teve Nenhum perrengue Não teve Ainda não teve Agora quero ver aqui Na subida Aqui da Subir aqui na Na venda aqui Rapaz do céu Ó, faz essa curva devagar Aquele dia lá É mais Quase Deu bretinho hein Rapaz Ó, tá até lá atrás Ó, já tô vendo ali Ó, do lado tá a moto Aí Mas Rico Quanto que tu vai levar Essa moto pra casa Eu mesmo Ó, essa moto aí Assim ó Cara Não sei o que vamos fazer dela Acho que vamos Abandonar Não tem mais o que fazer não Pô, e se nós colocassem Na frente e botassem Uma placa Vende-se Poxa Eu acho que vale a pena né Será que alguém Não quer Comprar essa moto aí Ah, de uma coisa Eu sei Tem louco pra tudo Nessa vida É, pior que a verdade Cara, engatei Eu implemento aqui Rapaz, vem Uma serra junto Caraca, top É, vem Ó, uma serra Em cima Ô, louco aí Sim Eu já vou vender aqui também Se tu quiser E entra Eu tenho alcance aí No caminho Vamos ver quantos Milão que vai dar E tamo com uns 700 de carbo Olha, eu que não preciso Engatar as mangueiras Esse trem aqui Eu não vi nenhuma mangueira Acho que só o cardan Mesmo e fechou Rapaz, já Caraca, homem Agora deu dinheirinho Então, hein É que agora Se eu não me engano Dezembro é um mês Mais bem pago o carvão Sim Que aqui na Pra quem não sabe Curitada Aqui em Azura É agora que é o Que é mais frio, né É agora que é o inverno E agora vem o Papai Noel, né Dezembro já É, sim Rapaz, céu E aí E daí também Encomenda os carvão Pra colocar na meia dos É E será E o nosso presente, homem Será que ele vai entregar Pela chaminé, né Será Rapaz Ô, o problema é que ele não vai entregar Pra nós Pela chaminé, homem É, é verdade Porque tem um problema, né Nós não temos casa Rapaz Mas será que ele na minha baraca Ele não entrega Ele não põe ali dentro da churrasqueira ali Talvez ele deixe lá Pode ser que seja mesmo Rapaz, do céu Rapaz, bora, 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 bora Tem que ir meio com cuidado E aí vai cair essa motocera Daí tu já juntem Mas ela Será que não tá preso por Ó, mas tem que ter mais um machado ali também Rapaz, isso é Kit profissional aí Pois é Os guris agora estão equipados, hein Ó, e pior que esse implementinho aí É bom que nó assim, hein Pois é Agora quem não conhece Jogo vai ver como é que funciona E aí E aí tem que pedir isso aí Agora tu sabe lidar com esse trem Eu nunca lhe dei com esse trem, né Não é muito difícil Não é muito difícil não Ele basicamente Ele tem uma corrente ali No meio ali Consegue ver ali Dessa corrente a gente consegue engatar na árvore, né E com Daí a gente consegue arrastar a árvore Uma vez carregar Daí facilita um pouco Do que ficar carregando ali com a Com a empilhadeirinha ali Rapaz, do céu Pois é Então Passar a raiva ali já Vou deixar aqui na Baixa de caminhonete E agora Tu quer ir abrindo a estrada ali já? Como é que tu vai fazer? Eu acho que eu vou ir Vou ir puxando a estrada ali Pode ser? Pode ser, então Ó, se tu quiser Meio ir marcando E meio mostrando ali Bem certo ali Pra piazada já Onde é que Vai ser, né Pode ser É que eu não sei se Não vai precisar derrubar alguma árvore ali Pois é Ó, queria que não tinha Uma aqui Daí a gente tirou Esses dias ali atrás Que a gente já tava com esses projetos Faz tempo aí Só que coloquei uma agora no papel Sim Eu acho que se tu vir por aqui Vai ficar um pouco estreita Nessa estrada Mas tipo, agora Pra começo aqui Com esses trator aqui Já passa de boa É que nem a gente falou No episódio passado A gente tá de plano De tirar as árvores mais perto Da Começar daqui Mais perto da lavoura Porque Pra ficar mais fácil A gente fazer a volta depois, né Não é, pior que é E facilita bastante Sim, sim Vou ir fazendo aqui Assim, nesse É, acho que vai passar Aqui Se precisar derrubar uma árvore É uma ou outra ali Que Atrapalha um pouco mais Mas Por aqui, né Acho É, por aqui mesmo É isso aí Só A gente pode tirar essas aí Ele vem subindo aqui pra cima Vem Foi ali onde eles botaram a fábrica Olha, eu dei uma olhada de antes ali Meio de Relampei Antes daquele Mas Eu não sei bem certo Como é que ela funciona Eu só sei que ela faz lenha É, pior que eu Assim, ó Como é que ela vai funcionar Eu também não sei bem certo Mas vamos ter que descobrir isso aí Rapaz Do céu Aí lascou de vez Então Tu é doido, amigo Mas acho que não deve ser muito difícil Acho que eu tinha só botar a madeira E nem que ligar Pois é Oh, mas é grande esse trinque, hein Rapaz Cara, como é que eles trouxeram isso aqui Acho que trouxeram Ele é Ele é Tótero Tó, 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 tó Acho que Eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui, ó Beleza Será que eu volto fazendo mais uma passada Ou Não, acho que tá bom, né Queria que tá bom Agora é só Nossos dois trator aqui São pequenininhos É, sim Acho que ficou bom, né Desliguei o trator aqui Vamos, então, derrubar umas aqui mais perto Daí vamos ver como é que funciona bem certo aí Pode ser Isso aí Já vamos aí Carregando aí a Pá, vamos precisar de um nome pra essa fábrica, hein Pois é A gurizada quiser Deixar uma sugestão aí de nome pra fábrica Aí, estamos aceitando, hein Ô, Rihanna Tô conseguindo girar meu motosserum Rapaz A minha girou Ué Só tô sem permissão, acho Ih, rapaz Deixa eu te dar permissão aqui Pra tu poder cortar a lenha ali Cara, tava olhando aqui Aí E top, hein Essa máquina aqui Tu deu uma olhada aqui Pois é, eu acho Ah, eu acho que basicamente Dá pra gente colocar os troncos aqui, né E daí Ó, cai aqui E daí vai fazendo aqui, né Será que não precisa de energia esse trem? Ah, não Mas acho que tem o girador aqui embaixo, ó Será que é embaixo? Deve ser Deve ser aqui, ó Aparece, ó Aparece, ó Aparece, top, hein Caraca, ó Modernidade Ó, mas e aí Essa questão Será que essa lenha cai Como aqui, né Vamos ter que descobrir, hein Pois é Tomar que cai em sacada Vamos derrubar uma árvore aí pra ver Vamos que daí já adiantemos o serviço já Eu vou derrubar uma mais aqui pra baixo, pode ser? Ou tu vai... Eu acho que derrubar essa aqui, ó Daí já vamos picando ela E vamos colocando ali Tá Vamos fazer com a mão mesmo Depois a gente usa aquele outro empilhamento ali se precisar, né Mais ali pra baixo, na verdade A gente já deu uma adiantada pra isso, né Já trouxe ele pra... Aí, ó Facilitar a vida Por enquanto Por enquanto eu vou tirar umas mais perto Deixa eu ir desgaiando aqui Deixar sem... Sem gaios Daí não Senão vai trancar, acho que ali dentro Ah, pior que a verdade Incapai mesmo de acontecer De trancar Aí, acontece mesmo com isso aí E eu não sei se a gente tem que cortar de um limite, será? Não sei como é que funciona Será que só eu largar aqui Já vai ali pra dentro? Será isso aí? Acho que tem que... Larga Acho que tem que apertar R aqui, ó Acho que já foi ali, ó Mas... Ó, aqui tá marcando que foi, hein Foi, hein Tá 170 e poucos de madeira Mas acho que tem que passar o tempo aí Pra ela começar a funcionar Vamos colocar a árvore inteira aí Vamos Aí depois a gente passa um pouco o tempo aí Enquanto isso, vamos pedindo pra Gurizada aí Que ainda não é inscrito no nosso canal Já vai se inscrevendo aí, Gurizada Pra gente continuar trazendo essa série aí todo dia E tá muito legal de gravar aí Tá muito divertido Então, sempre que vocês puderem Aquela força se inscrevendo Ajuda muito a gente aí, pesada É isso aí, também ativa aí, né O sininho aí, Gurizada Pra não tá perdendo aí Os próximos episódios da série Tá saindo sempre às 11 horas, né Quanto... Isso aí No canal, quanto no outro, Gurizada Então, é claro Assiste um e já vai lá correndo Assiste o outro também Pra dar essa moral aí pra nós, hein Pra ver as cagadas dos dois lados, né, Gurizada Rapaz É o que mais tem na fazenda, né Mas agora... Até que deu uma amenizada, né É, pior que... Acho que nem uma cagada ainda vai superar ali da... Rapaz, sabe por que que deu uma parada? Porque foi assim, Gurizada A Dolores deu uma chamada de tensão Daí eu fiquei com medo de ser mandado embora Aí eu pensei, né Vou... Virar motorista agora, né Daí... Me acalmei um pouco, Gurizada Bem que faz sentido mesmo Cortar mais uma vez no meio Aí, ó Ó, tá ficando top, hein Cara, eu quero ver... Sabe, o que eu mais tô curioso com essa máquina aí É como é que vai ficar essas árvores Depois dele cortado, hein Tomara que saia meio que ensacada já Porque, bem, imagina se vocês vão ter que ensacar as linhas Rapaz, né Nós sentei uma na graxa daí E o que? Sentei uma na graxa Porra, você vai nessa Ah, não Daí tem uma lascada Rapaz, seu Pô, e essa árvore aqui é... Era uma grande Acho que era quase uns 20 metros aí mais, acho que se pá Tá doida, minha Era uma das maiores Essas árvores aqui são grandes aí, ó A maioria São 20, 30 metros, hein Pois é, isso Deixa eu ver Ó, essa aqui, ó É 34 metros Tá marcando aqui Tá louco, amizade No apetrecho que eu comprei Deixa eu ver se eu tenho Só, ó, essa aqui é 36 Rapaz, será que foi tudo? Eu acho que foi tudo Então, aperta ali, Devo Já vou colocar aqui Vou passar um pouco o tempo aqui Vou acelerar o tempo aqui, gurizada E aí a gente vê se Vai começar a produzir algo aqui Rapaz Ah, eu acho que eu tenho que ativar aqui Pera aí, Ria Deixa eu cancelar Ativa ela aí, vamos Eu tenho que ativar aqui a A produção aqui, ó Daí ativa aqui E armazenando Acho que agora vai começar a Ah, agora começou a fazer, hein Agora brilhou, então Cadê uns litros aqui? Bom que dá pra ver aqui da outra fábrica Outra fábrica também já tá funcionando E dá ali carvão Da outra lá Carvão, a fusel Já vai dar quase mais um palito de carvão lá Rapaz, é a barulheira desse trem aqui Caralho, não tá fazendo barulho Será que eu tô surdo? Ué, pra mim tá Pô, e esses botão aqui, ó Os homens não te deixaram o manuel da instrução? Rapaz, é só falar com o loco pra produzir lá Olha o jeito aqui, rapaz Olha o jeito, que top Olha, já deu um Caraca, que legal, hein Ah, é rápido até Ah, ficou bem Vai ficar meio sacadinho assim, né Pois é, tudo cortadinho já Um pedacinho Depois dá pra nós fazer uma carga ali De carvão Ah, então vamos ter que ir atrás de um caminhão Então, aí, ó Pois é, eu ia te falar agora Porque se precisar carregar o carvão Precisar carregar as madeiras ali Vamos deixar o tempo passando aqui em 60 Daí a gente corta mais umas árvores O que tu acha? Ui, eu já dei outra Pois é, oi Eu acho que vai só quatro palites aqui, hein Será que eu consegui uma... Ai, que pesado Quer que eu vá lá buscar a empilhadeira lá? Pois é, vai lá buscar Que eu vou cortando uma árvore aqui Daí tu vai tirando aqui, ó Já vai e corta Ou qualquer coisa corta ela inteira Daí a gente tenta arrastar com a... Com o trator, né? É, daí eu acho que fica mais fácil Pra não colocar ali, né Fica mais fácil, verdade Pois é, eis a questão, né Agora, gurizada, que quiser comprar lenha aí, né Temos vendendo lenha agora também, hein É o kit completo, churrasco, Ian Ah, Deus do livro Daqui uns dias aí nós estamos vendendo carne também, gurizada Carne? Daqui uns dias comecemos... Olha Até espeto vamos produzir É, daqui uns dias não vai ser mais o... A churrascaria do... Os espetos é sacanagem Os tijolos também pra fazer a... É, pior que a verdade é Rapaz, os guris estão falando na produção aí E tá doido Vamos pedir pra gurizada comentar a hashtag produção aí Pra ver quem que tá assistindo o vídeo até aqui Isso aí, vamos ver mesmo É só os bravos aí vão tá... Assistindo o vídeo até aqui, né Quem tá assistindo, então, já deixa a hashtag produção aí E bora E vão produzir, né Você tá doido Rapaz, aqui, ó Uma fazenda, né Uma fazenda Uma fazenda Muito produtiva Deus doido Produtiva Eu tô chegando aqui na brilhadeira Ah, podia ter trazido a... A camionetinha ali Pois é Ai, tá lá Quase que eu dei do vídeo Olha, meu Deus Olha, meu Pério, vamos cortar as árvores que é muito sério Não precisa derrubar, não Ah, não, ó Vai seis pallets aqui, ó Porque ele vai desse lado aqui, ó Ah, tem mais espaço Aham Mas igual Mas igual, já vou tirando aqui Já deu mais um É que a árvore, ele... Que nem o carvão dá menos Porque ela queima, né Daí acaba que perde um pouco, assim, a... Ele diminui Mas eu vou colocar aqui pro lado Só pra a gente conseguir produzir mais Aí, ficou preso o pallet Boa Que beleza Começamos bem, aí Começamos bem já a... A produção já É Acertado Vai dar certo, aí? Pois é, eu... Tô com dúvida como é que eu coloco aqui a corrente, hein Ó, tem que ativar a corrente aqui Se não me engano Tu engatou o cardã? Engatei O cardã, engatei Será que tem que engatar as mangueiras? Não sei se apareceu pra engatar a mangueira Pra mim não apareceu, nem Foi? Não está aparecendo Não Se eu não me engano, isso aqui tinha que ligar Vamos ver Aí eu achei que tinha que ligar Mas daí ele chegava aqui e apertava a B Era assim, pelo menos Pois é, era pra ser assim mesmo Ué Vamos ver como é que funciona isso aí Bárbaridade Caraca, gurizada Agora, sei lá Se queima Se entra em uma graxa, hein Rapaz Será que eles engataram Colocaram as espias? Aqui tem Mas parece que não é Aqui, ó Será que tem espias aí dentro? Rapaz, acho que... Eu acho que é esse trator Acho que ele não tá puxando as mangueiras Deixa eu trocar, botar esse aqui Vamos... Eu vou desengatar aqui pra... Pra desengatar o outro então Vamos tentar com esse Porque às vezes é o trator, né? É, pior que é verdade Não aceita a... Implemento, né? Esse aqui tem Mas só que talvez ele não tenha todos, né? Aqui, ó... É... Dois e tal Esse aí acho que tem mais... Vê se ele tem a... Esse aqui são quatro VCR É, aquilo ali tem quatro Não, aquilo ali tem dois, na verdade Dois cada bloquinho Porque é isso aí Tinha que ligar, né? Pois é, que eu saio Tinha que ligar, verdade Vê se aparece aí Cara, engatou as mangueiras O cara lhe dá de volta Ué Porque daí Z É fechar, é abrir Fechar a cobertura Que estranho Mas que loucura Ó, agora engatou o cardan Tá Vamos ver se agora vai ligar Porque... Que eu saiba Isso aqui tinha que ligar Pois é, cara Tipo, desde sempre Quando eu usei isso aqui Isso aqui tinha que Fazer uma ligação Rapaz, eu acho que tá Tá estragado aí o nosso... Búrbera Nossa Ô, ô, ô Peraí, vamos tentar cortar Um tronco menor aqui Às vezes ele não... É, pode ser verdade Não, pior que não mudou nada Rapaz Não, não Não brilhou Peraí Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Vamos ver se agora vai... Não Pior que eu acho que não vai, hein Rapaz, gurizada do céu Tem uma apanhinha do implement aqui, hein Senta Nossa senhora, homem Ô, já pensou se a gente tem um prejuízo com esse trem? Tu pagou quanto esse trem? Rapaz Paguei 15 minutos aqui No, hashtag prejuízo, gurizada Nossa senhora Quem assistiu até aqui Vai deixar as duas hashtags, hein É verdade Hashtag prejuízo, mano É, achamos que ia ser só na vida boa, hein Vamo Búrbera Vamo Continuar carregando aqui na mão, hein Meu Deus, que tufa, men Rapaz Rapaz É Se antes a gente tinha sentado na graxa Agora Cebolinha, pô, adrena do bard Vamo Tem que Vamo Tem que Levar lá Às vezes é um defeito de fábrica, né Vamo Tem que Ah, não Ligar lá pro Carlão lá Vinha arrumar Qualquer coisa Mandar um novo pra nós Por quê, hein Tá louco? Deus do livre Pelo aí Era 15 mil, hein Não Boa Pois é Agora vamo Tem que Trazer a caminheta Pra carregar Mais aí pra baixo Ou pegar a cariola, hein Deus do livre A coluna Até amanhã Vamo Colocar aqui Só pra conseguir Produzir agora Temo de boiado Põe mais aí Vamo Deixa eu ver Quanto que tem aqui Tem É Tem um Um tanto bom Mas também não é tanto, não Certo? E vamos tentar Reobar essas árvores Mais perto aqui Eu acho Porque senão Depois Isso aqui O objetivo que traz Que tem a raça Que tava mais pesada Rapaz do céu Eu acho que Vamo amarrar Na cordinha Na cintura Amarremo No tronco Ali Vamo puxando Né É o jeito Mais Da árvore Veio pro meu lado Já Gelou Chegava Não caguei Mas que eu Coria Coriada Só porque Eu não tava Na hora Porque senão Rapaz Homem aqui Eu cortei um tronco Meio grande Acho que vamos ter que pegar Em dois Que esse pedaço Rapaz Você vai conseguir Tá louco 32 metros De árvore Vai dar lenha Vai mesmo Acho que Vamo cortar Mais essa aqui E daí Vamo Pra deixar Produzindo aqui Daí depois A gente vai lá Falar com os caras Lá pra Arrumar Ou arrumar Outra Alguma coisa Assim Alguma coisa Tem que ser Pior Porque Não dá Pelo amor de Deus E daí agora A gente precisa Disso aí Pois Vai ser Um segundo Serviço Até a gente Ir pra colheita Vai demorar Ainda Tem o nosso Carvão Lá Também Não sei se a gurizada Prestou atenção Ali Mas quem Tava prestando Atenção Ali Mas no começo Do vídeo Ele viu O soja Tá recém No primeiro Estágio A gente Passou um mês Só Desde o último Vídeo Pois é Eu vou ter Uma mostrada Aqui Vamo ver Se nasceu Bem Aqui Peguei Aquela plantadeira No toco Ali Quebrou o disco Aquela hora Tem que ver Se não ficou Uma linha Falhada Ali Ficou tudo Intercalado Eu plantei Minha primeira vez Que plantei Rapaz Meu céu Nossa Rapaz Se nosso Só já nasceu Meu filho Parece até Que nós Plantou a lança Rapaz Aí é complicado Olha só A situação Meu Deus Rapaz Mas vai Depois Quando já crescer Vai ficar bonitinho Mas acho Vamo fazer Mais um serviço Ali Vamo Finalizando Aqui Então E amanhã A gente volta Com as novidades Vou pegar E vou tomar Meu cafezinho Agora E é isso Rapaz Lenha Não tem o que fazer Agora vou tomar Meu cafezinho Gurizada Voltamos Só amanhã Você tá doido Então tá Gurizada Tchau Obrigado Valeu Gurizada